Fala galera abençoada, e aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Réi Sardinha Então pessoal, já quero estar agradecendo a todos vocês aí que nos apoiam, que Deus abençoe você, sua família E já quero estar convidando você aí que não é inscrito no canal, quero estar convidando você a se inscrever no canal do Réi Sardinha Deixa seu like aí, compartilha aí, então pessoal, hoje vou estar mostrando aqui para vocês, ali no fundo Que tem outro aqui, esses paletes pessoal, estava outro dia ali na obra, o rapaz chegou entregando um piso Deixou esses paletes lá para mim, e eu vou estar aproveitando eles aqui, e vou estar fazendo aqui um banco Aproveitando aí, vou estar fazendo um banco aí, para estar colocando aqui, para a gente estar sentando aqui Então pessoal, graças a Deus, olha, depois aí de um sol aí de quase 40 graus aqui para nós Olha aí só como é que está o tempo aí, ó Está embruscado, ontem deu até uma leblinazinha, e o tempo está aí bom Fresquinho, muito bom Então é isso aí pessoal É, já já eu vou estar mostrando para vocês aí, como é que vai ficar aí É esse banco aí, essa cadeira aí que eu vou estar fazendo aí Para a gente estar sentando aqui, beleza? Então é isso aí Nos aguarda aí E já já nós voltamos aí mostrando E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pessoal. O banquinho já tá quase pronto já. Agora, só tá faltando agora dar uma lixada agora e vernizar. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí depois de vernizar, beleza? Então falou. Vai acompanhando aí nós, gente. E aí, pessoal. Voltei aí de novo, pessoal, pra estar mostrando pra vocês aí, ó. Como é que ficou o banco aí já depois de vernizado. Só não vou tá sentando aqui porque o verniz aqui tá um pouco úmido. Mas olha só aí como é que ficou, pessoal. Aqui eu gastei apenas dois paletes. Não cheguei a gastar dois direito. Peguei um. Esse aqui de cima até aqui é um só. Parti ele no meio. Fiz a inclinação dele aqui, ó. Cortei ele aqui mais inclinado. Aí, ó. Pra vocês verem como é que ficou. E aí, o outro que eu fui desmanchando, eu fui colocando essas reguinhas aqui pra tá fortalecendo ele mais aí um pouco. E a única coisa aqui, pessoal, que eu não utilizei do palete foi essas pernas aqui, ó. Eu já tinha umas peças aí de madeira aí. Coloquei elas aí, ó. Aí pra vocês verem como é que ficou. Mas o resto aí tudo são as tabinhas aí do palete aí, ó. Dá pra... Pessoa aí adulta aí, dá pra sentar duas pessoas aí tranquilo. Olha aí, ó. Coloquei aqui esse... Essa tabazinha aqui. Coloquei uma peçazinha grossa aqui. Preguei a tabinha por cima aqui. Dá pra tá encostando o braço aí. E a utilidade disso aqui, pessoal, é pra tá segurando aqui, ó. Na hora que sentar aí, ó. Você pode tá encostando aí, ó. E não vai tá quebrando aqui. Porque se fosse ficar só nos pregos aqui, ó. Ia correr o risco na hora que virar aí, ó. Ia tá inclinando aí e virando pra trás. Outro detalhe aqui também. Coloquei essa perna aqui um pouquinho voltada pra trás. Pra na hora que sentar ali eu não cair pra cá. Então é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Deixa o seu like aí. E é isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. Se Deus nos permite aí. Se Deus nos permite aí. Tchau. Tchau. Tchau.